oi oi pessoal tudo bem com vocês hoje vou fazer um vídeo diferente do que eu estou acostumado hoje não vai ser de plantas hoje eu vou pegar mel das caixas das minhas abelhas já tá aí eu não sei se vou pegar de uma ou de duas mas é a primeira que eu vou pegar ela é feita de módulos que eu nunca peguei eu não sei como tá eu sei que chegou um enxame perto e eu acho que andar até meio que brigando. Então, falei, ah, não, melhor abrir. Faz tempo que eu não abro ela. O melde já tá aí, gente, é excelente. Ele é muito bom pro lado imunológico. Ele tem muita propriedade medicinal. Então, vamos ver lá como é que estão nossas abelhinhas. Bom, pessoal, eu arrumei aqui o celular da melhor forma que deu aqui, porque não tem quem filma. Bom, pessoal, eu ajeitei aqui o celular da melhor forma que deu, porque não tem quem filma. Então, mas eu vou mostrando pra vocês aqui pertinho, tá? Da câmera. Então, veja o seguinte, aqui, ó, ela tem módulos. Vocês estão vendo? Aqui é um módulo e aqui é outro. Em um é pra tá o ninho e o outro é pra tá a melgueira. E aqui vem a tampa. Aqui tá vedado com fita adesiva, que era pra não entrar nenhum bichinho, nem nada. E eu já coloquei uma blusa de manga comprida, já prendi meu cabelo, como vocês viram ali no começo do vídeo. Porque elas, apesar de não ter ferrão, às vezes elas dão aquelas beliscadinhas no braço da gente e acaba atrapalhando. E aqui, gente, é a entrada delas, o pito. Olha, vocês estão vendo umas abelhinhas aqui. Só que eu acho que deu alguma briga, fizeram aqui algum, alguma estrepolia aqui do lado de fora. Então, eu não sei como tá. Vai ser uma surpresa pra mim. É a primeira vez que eu abro essa caixa aqui. E vocês vão acompanhando comigo. Deixa eu ver aqui. A minha mão, gente, já tá devidamente esterilizada pra mexer com o mel. Então, se vocês pesquisarem, eu vou colocar no site uma matéria sobre o mel da abelha jatai. Ele é excelente, gente. Tem muita propriedade medicinal, nutritiva. Ele custa um pouquinho caro, mas olha, quem quiser ter em casa, mesmo vai falar, mas eu moro em cidade. Mas, gente, ó, tô vendo uma coisa aqui, ó. Eu achava que essa, eu não lembrava mais, que ela tinha dois módulos, mas ela tem três, ó. Um, dois, três. Quando eu morava na cidade, eu tinha, na entrada da casa, onde tinha um mar de, um jardinzinho, elas formaram, quando eu mudei lá, já tinha, elas formaram um ninho delas ali. Então, gente, vamos ver como tá. Deixa eu já soltar todos aqui, que depois, quando elas começam a voar, gente, aí é mais complicado. Também pode ser que não tenha muito mel, vamos ver, né? Às vezes é uma surpresa. Olha, aqui tá fechado com plástico. Ó, gente, aqui, tem mel sim, gente. Ó. Esse é o começo da terceiro módulo. Vocês tão vendo elas andando? Parece umas formiguinhas, né? Vamos ver. Vou pegar o celular, pra vocês verem. Olha, isso aqui, são os potinhos delas de mel. Dentro desses potinhos, tá cheio de mel. Eu não sei o módulo de baixo. Aqui, elas estavam começando a construir o mel no último, no último módulo. Tenha um pouco de paciência, viu, gente? Por quê? Eu tô sozinha fazendo isso aqui. Ó, aqui do lado, elas fecham, elas mesmas fecham com a cera. Olha, quem é criadora aí, deixa eu já avisar, gente, eu não sou nenhuma experte, nenhuma criadora. Às vezes, vocês podem ver coisas aí que vão falar, ah, poderia ser de tal forma, de outra forma. Gente, eu não sou apicultora, não, assim. Eu tenho, pra mim, pro meu consumo aqui, uma coisa, umas caixas, coisa pequena. Aí, vamos ver. Ó, aqui também tá fechado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar, ó, esse mel aqui, dessa parte, dessa segunda melgueira aqui. Vamos com cuidado. Olha, gente, tá pesadinho. Aqui dentro é tudo mel. Vamos colocar, ó, aqui no potinho, pra ele escorrendo. Vamos ver como tá em, a de baixo. Elas são divididas por acetato. E depois eu recoloco. Olha, gente, curioso. Deixa eu pegar pra vocês verem novamente. Olha, essa aqui tá cheia. Olha as abelhas. Graças a Deus, esse enxame aqui não é um enxame muito agressivo, senão já teria... Abelha. Meu Deus. Olha isso, gente. O ninho delas já tava subindo pra outra melgueira. Olha, isso aqui, gente, é o ninho. São os discos de cria. É onde fica a rainha. Olha o que é abelha. Meu Deus. Um enxame bom, forte. Um enxame bom, forte. Pra soltar um pouco. Eu acredito que vai escorrer de mel, gente. Porque pra tirar aqui tá bem... Bem difícil de tirar sem escorrer nada. Vamos ver. Então, paciência aí, gente. Aguardem aí que nós vamos ver o que tem aqui. Às vezes o vídeo fica um pouquinho longo, mas vale a pena porque essas coisas aqui vocês não veem toda hora, não. Tão vendo, gente? Olha que eu já mostro. Eu estou super concentrada aqui. Vamos com calma. Ah, gente, eu amo de paixão mexer com as coisas da natureza. Olha aí, gente. Escorrendo mel pela minha mão. Tem um monte de abelha em mim. Olha, isso aqui tudo tem mel. Tudo tem mel. Bom, gente, minha mão tá cheia de mel. Olha, ali começam os discos de cria. E aqui, gente, ó. O pote de mel. Agora eu vou fechar tudo de novo e colocar no lugar. Bom, gente, aqui tá a caixa devidamente fechada novamente pra voltar pro lugar. Aqui tá o mel. Olha aqui, gente. Vou pegar pra vocês verem um pedacinho. Bastante a beira voando. Então, dentro aqui, tem a parte que tem própolis, ó. Tá vendo? Isso aqui, se grudar no dente, gente, não sai nem a pau. É horrível quando gruda no dente isso aqui, ó. Gente do céu, terrível. Deixa eu pegar, ó. Caramba. Ah, eu localizei aqui, ó. Ó, ó o mel. Você vai apertando, o mel vai saindo dos potinhos. Oi, e aí, pessoal. Gostaram de ver as abelhas? Muito bacana, né? O trabalho delas. E o que elas nos proporcionam. É até uma lição pra gente, né? De doação. E agora nós vamos tirar da outra caça, mas eu vou fazer um vídeo separado. E, gente, quem gostou, curte, dá um like, compartilha. Que de um vai passando pro outro. Nossa, me ajuda pra caramba, gente. Vocês nem imaginam o quanto. Então, compartilhem pra mim, dá um like, escrevam-se. Façam comentário se gostou. E vamos pro próximo. Tchau.